Música De volta com Rota, o mais topzeiro, adorado do Amonso de Jair, eu agradeço de coração a audiência fantástica que você das redes sociais, através da página do sistema de comunicação nos dá diariamente. Olha, eu vou receber hoje aqui, ele que é amigo pessoal do Whindersson Nunes. Ah! É, você me mostrou a foto. Você é amigo pessoal dele, ele pode não querer mais ser seu amigo, mas você é amigo dele sim. Foi você que dividiu uma coca e uma quentinha quando ele vinha lá da cidade dele aqui pra capital. Ah! Ele descansava na sua casa e você me mostrou as fotos. Quero chamar, hoje tem o prazer aqui de chamar o Davi Cantor. Davi, vem cá. Não, deixa eu te falar, você tava passando ali e eu tô te chamando aqui, né? Olha aí Jorge, do jeito que foi combinado. O dia me deu o microfone aí, o pessoal gosta de fazer a ensinação. Olha pessoal, tá ligado aí? Tá ligado, vem o Andrade. Olha, eu quero hoje, estou tendo a felicidade de receber o Davi Cantor, ele é nosso parceiro, é um irmão aqui do sistema do dia de comunicação. Só que esse cara tem um talento extraordinário, né? Há muito tempo atua na área artística e é um cara que quando o assunto é música ele tira de letra. E agora, eu não sei se eu converso com ele ou boto ali pra cantar logo, né? Não, você vai dar o recado cantando daqui a pouco e eu volto pra conversar dois segundos contigo, viu? Bora. Posso chamar? Davi Cantor Porque Cê Estou. Rota é rota, vai! Vou pedir pro Andrade aí, né? Volta, Andrade. Eita, galera! Essa é top, hein? Comigo aqui, vai. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigio teu sono, sei lá, até provo teu beijo, pra ver se o batom não vai borrar. Eu posso ser fiscal do teu olhar, nem precisa pagar. Pega sua toalha, pra quando você sair do banho, posso ser o cobaia, pra quando você fizer teus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim, antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim, antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Eita, rapaz, o Jorginho tá pra chorar aqui, ó. Tá vindo a todo, gente, que o povo gosta. Avi, eu tô muito feliz em receber você aqui hoje, eu queria ter mais tempo. Na segunda-feira a gente vai ter mais tempo. Rota vai até uma da tarde. E nas próximas vezes em que você vier aqui participar do programa, a gente vai montar aqui todo um cenário. Cenário, teatrozinho. Exatamente, pra você cantar aqui. E pra você contar um pouco sobre a tua história na música. Cara, a gente começou bem cedo, né, eu e meu irmão. E desde sempre a gente faz aquele hobby, né, aquele barzinho, faz violão. Rapaz, eu tenho um amigo rico, eu tenho um amigo rico, que tem o contato do Whindersson Nunes. Eu vou mandar a música sua, vou mandar a música sua e vou mandar aquela foto também que você me mostrou. É, tá certo. O Whindersson era liso, rapaz. Andava aqui na capital e ficava na casa de um colega, de outro, dividia um simba com um pão com a negada. Deixa eu dizer que a gente tá se aproveitando. Não, mas peraí. Mas peraí, naquela época você não... Naquela época também deu a mão. Eu vi, está comprovado, ele também pode estender a mão. Se ele botar lá, pistou. É porque talento, talento, tem ou não tem? Não é? O Jorginho chorou aí, rapaz. É, o Jorginho tá emocionado ali. Meu povo, não temos mais tempo. Como é, dá pra cantar um trechinho e cortar pro livro? Dá? Bora? Sujeito, essa é top também, hein? É sucesso! É ao vivo! É Davi cantor. Canta, garoto. Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória... Isso é bom, viu? Embaixador Gustavo Lima, viu? O que adianta tomar todas no fim de semana? Bora, Andrade! Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história... Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faço uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faço uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava O que adianta apagar o número da agenda Ele cantou Davi, meu querido, mais uma vez, muito obrigado pelo ar da sua graça Do seu profissionalismo Olha, você manda muito bem, viu? Você manda, você tá pronto Vai estar lá esperando a hora Como é o nome do seu menino? O seu Wilson Ô seu Wilson, um abraço pro senhor Você tem um filho talentoso, viu? Homem arrebenta E nós não poderíamos deixar de trazer esse talento hoje Há muito tempo a gente já vinha convidando Só vamos trazer o Davi lá Que o Davi tem todo esse carisma com os amigos Canta demais E por esse motivo eu tenho certeza que vai arrebentar aí Quando o povo começar de fato a conhecer Começou no rock, né? Exatamente Começou roqueiro, se tornou sertanejo, né? A paixão pela música Davi, manda um abraço aí pro povo que te acompanha Mandar um abraço pro meu familiar Pra minha esposa também Aquele abraço, viu? Cheiro bem gostoso Instagram? Instagram é arroba davi.nascimento.oficial Dê uma passadinha e curta Um forte abraço, meu povo Um ótimo final de semana Tchau O Livro tá no ponto? O Livro é o livro Livro Galena É nóis engoladinho, viu, Livro? Comanda daí Informa o povo No melhor telejornal das tardes da televisão Piauiense O Dia News Primeira edição Comanda, Livro A onda é o quê? É a rota Tchau, meu povo